Música 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 Dias passados, dias passados, dias passados, dias ainda tem a metade da renda aqui Aí a renda vai passar pra mim Nossa, a gente tem que fazer esse pagamento Tá? Lá, Badeu! Badeu! No passado, eles ganhavam a renda a R$ 200,00, sem graça, eu fui descalado Daí, o pessoal, o pão, ele acaba com o tempo, o que é que a gente vai fazer da R$ 200,00, sem graça Aí, o pessoal, o pão, ele acabou com o tempo, o tempo, a gente vai tomando o tempo na renda aí Foi nesse momento, mas se você não tem duas opções, ou você tá assustando a renda de outra vez Eu te, eu te tenho a gente, eu te perdoe um pouco de рублей, eu te perdoe um pouco de de outra, Eu te perdoe um pouco de uma casa, eu te perdoe um pouco de uma casa É isso, e eu te perdoe um documento na rética de que ele ia ter, de botar um estudo de sabedadinho das despesas da partida ou vocês não vão receber nada aí ele nem um aceitou ele comandar era quarenta reais de campeonato todo aí, agora mata-mata passou a V50, tá ligado pra mim a V50 é a V50 é a V50, que são duas divisões na segunda divisão, joga com o mesmo dia da primeira aí a preliminar é sempre é porque ele estava, era de duas horas, pra uma e meia hora na primeira sede, não tava do superior aí eles, como é que ele não vai dar pra ter V50 aí quando tá que garante, ele tem que colocar os três em V50 é sempre, então o final de segunda divisão, que é a segunda divisão o final de segunda divisão hoje, 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 hoje o dia tá, tá porque é todo, todo rápido com uma retaxagem que são no setembro tá na V50 que são no setembro é na volta com a semana agora passou a com a Nova Salape agora então que o futuro é que a gente toda saindo . 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